O batateiro faz. Faço aqui de novo. Como que ele faz? Que fofinho. Daí, Vini, meu querido. Eu mesmo cabelinho, tubarão. Cortei o cabelo aí. A Belinha fez o cabelinho cortar o cabelo aí. Tá bom, Vini? Até o pai esses dias ganhou a corrida de mim, Vini. Até o pai me deixou parado, Vini. Numa curva. Ele me passou nos 200 por hora. Ele me deixou parado. Teu pai falou bem assim, ó. E aí, cabelinho, ó. Tipo, odeio nessa curva aí porque o Vini que me mandou. O Vini mandou te deixar parado. Ele me deixou parado. O preço mais barato de encerado tá na casa da Cinta. O preço mais barato de Cinta pro autônomo tá na casa da Cinta. E o preço tem ruas de contenção mais barato que tem. Tá na casa da Cinta. A casa da Cinta é a única que dá mais moral pro cabeleiro autônomo. Então, se você é cabeleiro autônomo, tá comprando teu caminhão, tá alinhando teu caminhão, Venha comprar o teu encerado na casa da Cinta. É o encerado mais barato do Brasil e a Cinta mais barato do Brasil. Falou! A polícia que eu lembrei recentemente, ele atrás baixei a frente. Será que o senhor me lembrei recentemente, o meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom. Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar. Com a traseira no alto, com a traseira no alto, e o bigodinho no asfalto. Mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso. E o caminhão aqui ato, compreenda por favor, pro César que eu vou. Mande a multa que eu viajar, mas enquanto eu viajar, o meu estilo é o meu dom. Mande a multa que eu viajar, mas enquanto eu viajar, mas enquanto eu viajar, o meu estilo é o meu dom. E aí, José, tudo certo? Cortei o cabelo, o garuchão aqui, ó. Eu deixava os cabelos assim, mas aí a Belinha falou pra eu cortar os cabelos. Cortei, mano. Ficamos aqui com o gringo? Gringo. Gringo, balzeiro. Tem o canal do YouTube, se inscreve lá no canal dele lá, grisada. Isso aí, ó. Gringo, balzeiro. É nóis, dá uma força pra ele lá, grisada. O que é o seu nome, periquidão? Eduardo. Eduardo. E o seu bigodinho? Olha que bigode de homem, grisada. Tem um bigodinho, ó. Isso aqui é um bigode de homem, de verdade. Como é que é teu nome, periquidão? Aqui é o Adriel, carona de fiorino, se inscreve lá. Beleza. Ó, lá no YouTube, carona de fiorino lá, grisada. E o seu, como é que é? O meu é João, cabelinho? Prazer, satisfação. O João trabalha aqui nesse negócio de tacó, que você vai mexer com pesquisas, né? Vai mexer com pesquisas aí, trabalhar com esses sacos, cê também, porque assim... Eu também fui dar certo aí, já. Parabéns. É nóis, é capaz, é nóis. E esse periquidão, como é que é teu nome, Matrão? Matheus. Matheus, aí, ó. Um abraço lá pro gizada do BDR, ali, do Bandoleiros. BDR, Bandoleiros. Com o Michael, lá, meu primo. E aí pro Bruno, de Bruno, transporte. Tá bom, usada? Um abraço aqui do cabelinho, pro teus cusãs, de tudo de Bruno. Oi, usada. Chegamos aqui, ó. Almoçamos agora aqui no Poitão. É nóis, mas eu também fiquei careca, também. Eu gostava do nosso cabelão. Eu sempre gostei, a mãe, então. Estamos aqui, ó. Olha lá, ó, quem tá arrumando o cardolos, ó. Dá um portelão, ó. Como é que tá? Portelão, como é que é teu nome, Tio? Lucas. Ô, sócio. Ô, sócio. Ô, sócio. Estamos aqui agora, ó. Acabemos de almoçar agora. E vamos... Vamos carregar os cardanos aí. Vamos trocar inteiro, ó, jóia. Alinhar. Quero ver cair, se caiu. Não é, se o portelão, então, vai consertar, então, o alinhamento do cardão, então. A última descida do joazeiro eu desmontei sozinho duas vezes. Culpa da liga. Já tô craque. Ô, mãe, eu vou mostrar pra vocês. Eu só vou comer uma rapadura aí, Guzado. Ô, portelão, mostra aí pro Guzado pra ver como é. Olha aí, Guzado. Tá, ó. Não, tá bom ainda. É. Uma filé ainda. Ainda tá preso, tá bom. É. Tá funcionando, hein. Nossa, senhora, eu não sei como é que ele não barou inteiro. E que pena o cardazinho, né, o portelão ali, o cardazinho com os embleminhas de original. Original. Da dó, né. Original da dó. É normal, vai ficar filé. Ai, sim. Já tirei uma aí, ó. Vamos arrancar agora os outros. Tem esse aí, tem mais outro. Eu vou usar mais dois, ó. Vai ter pra arrancar ainda, ó. Alinhão Sport. É, Alinhão Sport. É, tá bom. Vamos lá, vamos. Vai doida. Porta. Cadê a... Pega uma... Olha lá, ó. É a braca? Pra bater o... Marredeira? É. A marreta. Marreta? Tá, por aí, a marrezinha. Que que é? Claro do meio, já, por tal. Que tamanho? Sobrando em nada. É, tá bom. Ó, pode ser lá. Tá, por aí, Bruce. Travado, senhor. Vou mandar pra lá. Isso que eu tô... Não, ô, Portela. Eu não gostei do cara lá, daquele louco. Eu fui ontem lá. Não, não vou falar, né, o nome aqui do cardan. Sabe o que que ele falou, ô, Portela? Ó. Ele foi, é, o teu caminhão, os cardan tá todo torto. O teu caminhão foi... Como foi rebaixado. O cara rebaixaram o motor e a caixa. Pelo amor de Deus, cara, tu não entende nada do cara. Não foi mexido, nada. A ideia do cara, o cara foi abaixado o motor e a caixa. Sim, olha a ideia do louco. Eu falei, se o caminhão é original, rapaz, tudo original lá da frente, o cara foi... Eu falei, não, então deixa quieto, só faz... Não, tem uns caras que é idiota. Não, pelo amor de Deus. O cara, digamos, quer ser especialista em cardan e o cara entende menos, tá? Pelo amor de Deus, hein, cara? Então, você rebaixou o motor... Sim, é, a ideia é carro, agora eu falei pra ele, não, é carro. Eu falei pra ele, é carro ou é baixar o motor e caixa, então? Só pro rabo. Pinto aqui, gente. Só pro rabo, cabelo. Batei os caras aqui, tiotra. É só pra cobrar mais caro. É. Tem três aí, não dá duas, três. Olha aí em cima, que é isso. Uma, três e uma... Dá uma, três e uma, três e uma, três e uma. Três e... Boa, três, eu vou soltando esse aqui, ó. Aí, Lucas, segura com a espátula, esse buraco. Esses caminhões, como esse pneu, parei, ó, Guisada. Ó, o buraco, cabelo. Sério, não, 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 não. Sério, eu falei, sério, ó, Martela. A ideia é dos caras, né? Como, ó. E tem algumas que não, como, Guisada, mas essa aqui, ó. Como, como esse pneu, parei esse caminhão, ó. Olha aqui, ó. Parei, 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 parei. Aqui, ó, na frente. Segura aqui. Deixa eu virar por baixo, porque daqui não tem como... Queria alguma parafusada nessa aqui pra conseguir colocar. Eu não sei, daí, pra te falar a verdade. Se bater vai... Olha aí, Guisada, ganhei o amortecedorizão do Portelo aí, ó. Vou botar aí, que o meu tava estourado. Vou botar essa gorizada aí, ó. Como é que é teu nome, ó? Cassiano. Cassiano. E o teu, Magrão? Eu, é Lucas, conheci como o Gan, assim. É Lucas, o Gan. Ele não entortou, não, o cabelo? Ah? Não entortou, não. Não entortou? Só a flange e o enrolamento. Ah, é? Só a flange e o enrolamento. Hoje tá pronto aí. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu só quero ver se não espanou aqui na hora que vocês colocarem essa rosca, porque ela tá bem... É, né? Ai! Espanou? Espanou. Essa aí espanou. Ela tá espanada. É o Portelo mesmo. É, essa tá pequena. Não adianta, o Portela. Não adianta, sabe por quê? Ele comeu as frisas dele. Ó. É. É, aí, eu tô te falando. Ah, ele roçou aqui dentro. Roçou ali dentro. Aham. Esse, é. Deixa eu comer. Vou lá mostrar. É. Ó, o Portela, aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele comeu isso aqui, ó. Ah, 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 é. Junto com o negócio. Esse do meio. Pequeno. Esse aqui é o da caixa, né? É. Mas esse aí tá bom. Essa aí tá bom, é. Só o rolamento estourado. Aqui, ó. Ó. É. Vamos botar tudo novo. Tudo novo, meu garoto. Parafuso? Parafuso novo, rolamento e trava. Ah, a porcônia. Que travona grande que é a original, né? Qual que é? Ah, esse aqui não tem. Esse parafuso, nós pegamos tudo novo. Esse é o do meio ou o Portela? Vai botar no meio, né? Aqui, né? Onde força mais, né? O rolamento é a borracha. É o do meio, onde força mais. Aí, ó. Onde força mais? Alinhamos aqui. Aí, agora é só montar que tá em pé já. Aí fica... Fica novinho, com fendio na senhorinha. Para de incomodar o cartãozão. Você trabalha na parte do parafuso. Você trabalha na parte do revendo, né? Tá vendo? Tá vendo os caras com parafusos? Ele tem que ficar reto com o diferencial lá atrás. Porque eles trabalham em conjunto. Pelo jeito que tá certo aqui, louco. Acho que eu já vou aí. Isso. Não sei que é melhor. Aqui tem que dar cagada. Não é cagada. É lógica. É só pegar e ver se tá reto, alinhado. Tá ao contrário. E daqui está ao contrário, mas não tá alinhado. Que? Depois da última energia? Não. Você tá alinhado? Não pode ir torto que tá. Izado, queria mandar também um abraço aí. Falando da aviação, cometa. Tá bom, falando da aviação, cometa. É, vocês também. Ô, Izado, temos ainda aqui no barracão do Portela ainda, hein? Daí, ó. Temos aqui com a segurizada. Como é que é teu nome aqui, Eduardo? Sanderson. Sanderson, é teu? Eduardo. Eduardo, aqui. Rafael. É, essa gurizada. Deus abençoe essa gurizada, velho, hein? Falou, Izado. Falou. Se fude, hein? Aqui estamos aqui com o Portela. Portela, velho. Ó, Portela. Ah, isso aí. Falou, Izado, vamos com Deus, hein? Que é o Portela, um caba trabalhador aí, a nota 10. Ó, a gente fina isso aí, ó, Izado. Tá bom? Com Deus, cuzão, gente. Tô de bom, é nóis.